Eu renasci das cinzas pronto pra vencer Nenhum lugar é alto pra quem quer voar Não há montanhas que Deus não possa mover E as portas que Ele abriu ninguém mais vai fechar Eu renasci das cinzas pronto pra vencer Nenhum lugar é alto pra quem quer voar Não há montanhas que Deus não possa mover E as portas que Ele abriu ninguém mais vai fechar Eu sei que o sol secou a lama A luz que vem do céu bate no sol e nasce planta O Falcão sempre dizia que o Paulinho ia ter grona Pros que viraram as costas ver que meu filme não é drama Paulinho, eu já passei por esse sebo é como é Eu vou fazer uma marca igual a de Loé Quem tava lá não sei quando eu chorei Ninguém só vai marcar que é fogueiro de fé E da selva de pedra eu virei rei leão Não tinha nem os dois e trinta do busão Quem não gosta de nós tá podre o coração Pulei muita coisa